Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Ano Novo, 2020, próspero e salto Feliz 2020, muita saúde, muita paz, tudo de melhor sempre pra vocês, tá bom? Feliz Natal e um excelente 2020, gente, e um beijo enorme no coração de vocês E coração, sui pra ele Feliz Natal